Música Muito bem, nós voltamos a falar aqui da caminhada da Romaria da Terra e das Águas, a 13ª edição e olha quem está aqui, prefeito de Caxias Fábio Gentil, ao lado do pessoal aqui de São Mateus eu gostaria, prefeito, para o senhor, como é que é também, como o gestor público municipal recepcionar um evento como esse na cidade de Caxias Bom, além de ser gestor público, nós somos seres humanos nós precisamos acreditar no cristianismo precisamos acreditar em que todos unidos nós conseguimos alcançar os nossos objetivos e a São Maria da Terra e das Águas, justamente a junção de todas as etnias, de todos os povos, de toda a região, de todas as cidades do estado do Maranhão onde nós iremos encontrar uma carta, umas soluções para que nós possamos discutir a questão das nossas águas das nossas terras, o que fazer e como fazer e eu tenho certeza que a multidão de mais de 20 mil pessoas dá uma demonstração de compromisso e responsabilidade que o povo tem com o seu município que o povo tem com o seu estado e acima de tudo com o seu país, não esquecendo que Deus a frente de tudo e a frente de todos é o meu objetivo Obrigado 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.